Viajar é uma maravilha, mas para muita gente a hora de arrumar as malas é um verdadeiro sufoco. Como fazer caber tudo o que precisamos num espaço tão pequeno, seja para viajar de carro, ônibus ou avião? A personal organizer Maria Lúcia mostra para a gente como fazer. Essa primeira mala que a Maria Lúcia vai mostrar para a gente, ela tem as medidas que são exigidas no aeroporto para que você possa fazer o embarque junto com a bagagem de mão, então ela é bem mais prática, você não precisa despachar, ela é menorzinha, então é muito prático se você consegue levar o suficiente aqui dentro dela. Essas roupas que a gente está mostrando em cima da mesa, são suficientes para ela ficar uma semana viajando, ainda está dando uma beirinha para o marido, tem roupa do marido aí Maria Lúcia? Tem sim. Para a gente exemplificar? Então vamos lá, qual que é o segredinho para que tudo caiba aqui de forma tranquila? O primeiro segredo, eu acho que o principal, é você nunca fazer rolinho com as suas roupas, sempre colocar o mais aberto possível, menos dobras. Por exemplo, aqui olha, eu vou colocar duas calças masculinas e pelo menos sete camisas masculinas. Vamos começar colocando já. Então primeiro a roupa masculina, porque ela é maior, então com isso eu vou ocupando os espaços, de maneira que eu vou colocando não só de um lado, mas vou preenchendo os espaços dentro da mala. Olha só que legal, e vocês observem que não está dobrada. Está ficando bem espalhadinha na mala, né? Bem espalhada, não está aquela dobra apertada, está uma dobra que quando você chegar no seu destino, basta você colocar no cabide e sua roupa está pronta para usar, porque não amarrota. Na sequência vem agora as suas. A feminina agora. Então aqui eu vou colocar duas calças femininas, uma mais social e uma jeans. Da mesma forma, colocando assim, sempre ocupando os espaços vazios. Aqui nós vamos colocar uma média de seis blusas femininas. E o restante, que seriam meias, pares de meias, roupas íntimas, nesse compartimento é mais interessante, mais fácil de achar? Sim, aqui porque fica muito mais prático, não fica soltando, caindo. Tem meias, roupa íntima, cuecas e ainda se a pessoa não quiser levar a parte, uma mala com sapato, Olha, a couve ficou folgada, ainda dava para colocar algumas coisinhas, uma escova de cabelo, um perfuminho. Geralmente tem a necessaire de mão com as coisas mais de uso pessoal, de higiene pessoal, mas aqui ainda caberia os calçados dentro de saquinhos, né? Bem protegidos, eu evito saquinho plástico, melhor saquinhos de tecido. Essa é um complemento daquela outra mala para o mesmo casal viajar. Exatamente, então aqui é uma mala também dentro das medidas exigidas, caso for de avião, né? E aqui vou mostrar para vocês que tem uma roupa também de festa, porque geralmente a gente tem uma festa, um casamento, então eu coloco nesses saquinhos para proteger. Então a roupa de festa pode ir junto. Tem um super agasalho aqui, bem pesado também. A gente vê que continua aquela dica que você deu. Só uma dobrada para ficar menos volumoso. Quanto menos dobra, melhor. Olha, fazer rapidamente aqui, guardou as mangas, basta fazer uma dobra aqui e colocar dentro da mala. Não amassa, não estraga e ocupa menos espaço. Aqui tem uma outra roupa de festa que também está protegida, porque são duas pessoas, cada um precisa da sua roupa de festa. Mostra por que você está guardando essa roupa de festa dentro da fronha ou de um saquinho de pano. Por quê? Porque se for, por exemplo, um vestido como esse, que tem pedrarias, bordados, você preserva, não puxa fio, não vai estragar o bordado. E vai chegar lá, basta você abrir, colocar no cabide, nem precisa passar. E o restante, como objetos pessoais, de higiene, sabonete, shampoo, se não for um lugar que tem hotel, como você falou, uma nécessaire é o básico. É muito importante que seja levado separadamente, para não correr o risco de quebrar, estragar dentro da mala. Derramar o frasco de perfume, de shampoo. Isso, porque você vai chegar lá no seu destino e vai colocar a sua nécessaire lá no toalete, lá no banheiro onde você vai ficar, e também está concentrado, você não fica indo ao quarto, indo ao banheiro. E isso, então, facilita a sua vida, que você ganha tempo, porque a gente tira férias, é para aproveitar, é para ganhar o tempo, né? Para ser feliz, não é para ficar, cadê isso, cadê aquilo? E muito bom também levar, se for o casal, se for duas pessoas, leve junto, concentra em uma só, porque isso também vai diminuir bagagem e facilitar a sua vida. E aí é só fazer boa viagem. É só fazer boa viagem com todas as precauções aí que o momento existe. Tá ótimo, obrigada, Maria Lúcia. De nada.